Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de uma ocorrência registrada neste final de semana em Jupiá. Foi uma ação da Polícia Militar Ambiental que resultou em uma perseguição, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Durante a manhã de sábado, a Polícia Militar Ambiental fazia patrulhamento ali nas águas do Rio Paraná, entre a usina hidrelétrica de Jupiá, Três Gargantas atualmente, como é chamada, até a Ilha Comprida, quando próximo às comportas dessa usina, foram avistados alguns pescadores. Uma embarcação foi tentada fazer abordagem após os militares terem visto o homem que fazia pesca com o arpão tentar fugir da abordagem. Por horas foram feitas ali tentativas de interceptação a esse barco, que não teria obedecido às ordens dos policiais militares ambientais e teria tentado atracar na prainha de Jupiá. Não conseguindo por conta do policiamento que estava à espera, como Força Tática Rádio Patrulha, um mesmo retornou para o leito do rio e continuou a perseguição até que desistisse. O homem foi autuado por pesca predatória e uso de apetrechos sem a devida autorização, que é o arpão, para fazer a pesca submergida, a subaquática, e acabou sendo multado, autuado e liberado. Um outro pescador que tentava impedir que os policiais alcançassem essa embarcação acabou sendo identificado e vai responder a um processo por obstrução de justiça e tentar impedir que servidores públicos exercessem a função, o cerçamento de direito de serviço. O mesmo foi identificado devido a os policiais saberem quem ele era por conta da vida de pescador que ele tem e o mesmo foi dado a identificação dele na delegação e será chamado para prestar esclarecimentos e prestar depoimento sobre o que teria ocorrido. Mas o fato chamou a atenção, Ana, por conta da perseguição ter durado horas e durante aquela ocorrência da Polícia Militar Ambiental Paulista, que acabou resultando na morte de um pescador, acabou causando uma apreensão para aqueles banhistas que estavam ali na beira da prainha e para familiares de pescadores que temiam que algo acontecesse com um familiar que estaria impedindo de ser abordado pela Polícia Militar Ambiental. Os policiais militares ambientais chegaram a pedir que, nesses casos, como há notificação à multa e não há prisão, aconselhado que faça a colaboração com os militares parando para abordagem para evitar que tanto o abordado quanto os militares se tornem vítimas de algo pior, como uma embarcação dessa acabar virando e ambos acabarem se afogando. E para que todos possam voltar para casa com segurança, é aconselhado que faça aí essas orientações dadas pelos militares ambientais, que é ceder a abordagem para que sejam fiscalizados os apetrechos e também as embarcações por conta do período de pira-semana. Alfredo, neste final de semana tivemos também mais um acidente de trânsito, desta vez na Capitão Olinto Mancini, com a Jari Mercante, tudo porque o motorista não respeitou a sinalização e passou no sinal vermelho. Isso mesmo, Ana, além de não respeitar a sinalização, furar o sinal vermelho não era habilitado. O rapaz de 19 anos que estava dirigindo um veículo Volkswagen Gol, estava na Capitão Olinto Mancini, não teria respeitado a sinalização, atravessado a preferencial e colidido contra um veículo Volkswagen Fox. O veículo Volkswagen Fox acabou rodando na pista, chegou a capotar e girou por duas vezes parando com as rodas no solo. Foi necessária a intervenção do corpo de bombeiros para retirar essa vítima de dentro do veículo, vítima essa que foi levada para o hospital auxiliadora, consciente, mas desorientada devido à colisão, e a polícia teria encontrado ali dentro desse Volkswagen Fox uma garrafa de bebidas alcoólicas. E o boletim de ocorrência foi feito por cerca de 30 minutos, debaixo de chuva, foram necessários aí o trabalho, tanto da Polícia Militar, do SAMU e do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate dessa vítima e o desbloqueio da via que estava permanentemente bloqueada por conta dos veículos que estavam parados ali e não tinham o poder de ser removidos por conta própria. Seria necessário o apoio de guinchos. No Goana, havia uma bicicleta que estava sobre o teto, no bagageiro, presa. A bicicleta essa foi arremessada. Muitos questionaram se um ciclista teria sido atropelado ou não, mas a bicicleta era da esposa do motorista do carro, e essa bicicleta estava presa ali no teto do carro, no bagageiro, e acabou sendo arremessada com a colisão. O boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O homem de 19 anos que dirigiu o veículo Gol e não tinha CNH, não havia bebido nenhum tipo de bebida alcoólica, fez o teste do bafômetro que atestou como zero e agora o caso segue investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela região leste, a qual abrange da Jari Mercante até o bairro do Jupiaana.